Na manhã de 7 de janeiro de 2024, toneladas de peixes apareceram ao lago da costa de Tinoto, em Mindanao, nas Filipinas. Especialistas sugeriram que o sistema de arrefecimento do reator nuclear poderia ser o resultado da poluição nuclear japonesa no Oceano Pacífico, após a queda de energia do reator nuclear durante o recente terremoto de 7.6. Há alguns anos, os animais apresentam comportamentos incomuns, seja andando em círculos e coisas assim. Dizia-se que eles percebem a alteração no magnetismo do centro da Terra, e por isso eles se comportaram assim. Moradores de uma vila costeira na cidade de Massim descreveram o dilúvio de sardinhas, ao longo de um trecho de 2 a 4 quilômetros da costa da região, como uma bênção vinda do céu, que deve ser compartilhada com todos. Mas alguns moradores estavam preocupados com o que o fenômeno poderia significar, perguntando-se se seria um presságio de coisas más que estavam por vir. Mark Baia, morador de Massim, temia que uma nova calamidade se aproximasse, e que o encalhe das sardinhas pudesse ser um aviso prévio. Especialistas chamam o fenômeno de ressurgência, ou processo em que a água mais fria é empurrada para a superfície do oceano, trazendo nutrientes, incluindo o plâncton, que é a dieta desses peixes juvenis. Como resultado, grandes volumes de peixes ficaram presos em áreas mais rasas, tornando-os mais fáceis de capturar. Especialistas em investigação científica disseram que o fenômeno é comum em algumas áreas das Filipinas. Em outubro de 2021, um grande número de atuns de barbatana amarela, de tamanho médio, também foram encalhados ao longo da costa de Barangai-Nalcã. Muito obrigada por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.